E aí, e aí, e aí Agora sim, santarela Vamos lá, refrão Eu quero que isso, que eu vou me dar sua agenda E nessa o meu trevore, não me diga mais Por que nós estou cansado de ser o eterno Para curar o seu rei, não me diga mais E não me satisfaz, que eu sei Nasceu o seu palhaço Nasceu o seu brilho Nasceu o seu brilho Nasceu o seu brilho Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi Eu, 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 eu Você, eu, 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 eu Como a flor da coelha e uma boate E aí, cara E aí, cara E a cama do que o sábado me deu, também foi em roda Fecharam-se as portas, já se unidou Santarena, solta a voz! Aí, se encheu, se encheu, para o óbito Muito maravilhoso, que é o que eu estou Fico na boada, que não sonha, se encheu Eu acredito demais, e não consigo me lembrar se é Quem é o homem na guerra A cor doce, não é o homem na guerra Lindo! Seu monstro! Eu sei! Que legal! Eu preciso! Eu preciso! Eu preciso! Eu preciso! Pra você fazer o que? Eu preciso! Só quero ouvir! Só quero ouvir! Eu preciso! E diz que é verdade Que tem saudade E diz que é verdade Que tem saudade E ainda Daí Daí E E E E